Momento da oração Coloca tua mão direita no coração Vamos continuar na presença do Senhor Evocando o nome do Senhor sobre tua vida Grande é o nome do Senhor Senhor Jesus Tu és rei sobre Israel Grande é o teu nome Senhor Glorificamos o teu nome Exaltamos a tua posição De rei do reino dos céus Chamamos a existência e o corpo de Cristo Nesta cidade Senhor Pelo poder do Espírito do Senhor Vai liberando a tua vida Senhor Enchendo os corações Em nome de Jesus Libera mais um são sobre o teu povo Em nome de Jesus Do sangue do cordeiro O poder do nome O poder do sangue Se manifeste sobre esse lugar Para destruir todas as fortalezas mentais Abate o inimigo Senhor Tu és a nossa rocha A nossa força A nossa força A nossa fortaleza O nosso socorro bem presente Invocamos o nome do Senhor Para que ele venha abater os inimigos Que nos afastam do caminho do Senhor Que nos afastam da possibilidade de crescer Queremos Pai que tu liberte o nosso íntimo Os livres das cadeias Para te buscar sem medida Senhor Em nome de Jesus Queremos liberar um são do Espírito nesse lugar Para abençoar o teu povo Senhor Em nome de Jesus Senhor Jesus Libera sobre o teu povo a tua unção Senhor Grande é o teu nome Senhor O Senhor diz que é para orar em língua estranha irmãos Libera o teu coração Libera para buscar o Senhor nesta hora Invocando a presença do Espírito sobre esse lugar Em nome de Jesus Grande, grande é o teu nome Senhor Sim, amém Ó Senhor Jesus Grande é o teu nome Combatemos Pai todos os Espíritos Que se levantam contra a tua economia Contra o teu propósito Contra a tua vontade Que caia por terra Essas fortalezas diabólicas Senhor Que esses Espíritos malignos Da rebelião Da rejeição Caia por terra Em nome de Jesus Em nome de Jesus Todo o Espírito que se propõe A trabalhar independente de Deus Nós amarramos a força desses Espíritos Ao teu povo Que libera mais um são sobre esse lugar Aumenta a tua presença nesse lugar Senhor Para exterminar e combater as trevas As trevas que se levantam contra a autoridade de Deus Grande é o Senhor Nós exaltamos o nome do nosso Rei Jesus Ele é o único digno de receber toda a honra e toda a glória Porque nada há de bom no homem A não ser a tua presença do teu Espírito Senhor Louvamos a ti por todas as coisas Que alcançamos nesse lugar Porque esta é a obra do teu Espírito Em nome de Jesus Reconhecemos a nossa pequenez A nossa fraqueza Tu és grande Senhor Louvado seja o teu nome Senhor Ó Senhor Jesus Amém Senhor